O que é que eu desenvolvi? Para que eu quero dar uma declaração aqui? Me está informando que tem um grupo, AVP e esse grupo, tem certa companhia que está organizando para trabalhar com a refineria na hora que abre, via certa companhia que vai ligar na AVP. Essa é a informação. E nós estamos avisando todos os trabalhadores de refineria que nós vamos colocar pressão para ajudar a trabalhar com a refineria, não via nenhuma companhia que vai ligar com a AVP. E aceita o que eu estou avisando. Para sobrar que já acaba, tem reunião, não está tomando lugar. Não está certa companhia, não está buscando trabalhadores que está trabalhando direto na refineria. Não está buscando para não visitar aqui. Se eu vim via a mim, eu estou direto na refineria. Aceita o que está acontecendo agora aqui. E o PSM está mandando mensagem. Não está trabalhador na refineria. Se o sindicato de Iowa não está representado, organiza você mesmo. Se tal, tal gênero não está saindo para você, organiza você mesmo. Há você mesmo. Você nos apoia para sobrar que eu estou avisando. Nós apoiamos pressão para a refineria abrir e nós apoiamos pressão como representante e defensoras do povo para ajudar a trabalhar diretamente na refineria. Quem vai ordenar a trabalhar, de uma maneira correta, vou señalar, dois trabalhos para decidir com o que vai. Mas você, Hilario, política também, não? E você, com influência política, como que reconhece, não está no rol de decisão, com valer a sua mãe. Agora aqui tem certa companhia só. Tem trabalho com o que você vai para certos trajetos. E essa companhia vai ligar diretamente na AVP. Você também. Você também. E a fiesta aí não vai passar mais. A refineria vai abrir para o povo. Para todos os territórios, há um trabalho direto na refineria. E esse trabalho não se contratou em Tata-Hazê. O que você vai para o que você contratou em Tata-Hazê. Mas é questão. Se você envia a mim, botar de renda, a fiesta aí acaba. Bom, nossa espera. E isso é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que o sindicato de Iowa defende a Trajadona. E outra vez, esse sindicato de Iowa não fazia. Me está recomendando a Trajadona organizar a MES. E um dos conosco põe uma pressão positiva para a PDVSA se gozar. Com um dado momento, não usa as próprias pessoas via recursos humanos, não o departamento de recursos humanos. Para a natureza e unha de terra. Me está querendo que o grupo pareça com um tremendo rol de essa aqui. Não há um tremendo rol de dor de lá. Está consciência. A mídia, o grupo pare, está tremendo para a organizadora e a Trajadona. Para outra vez, não sabe quem quer fazer. Para um custo seguro. Nós queremos segurar com a refineria. Então, agora, abrir para tudo e ter a raia e a Trajadona diretamente com a refineria. Não via via.